Vamos falar agora sobre um assunto mais leve, porque tem espetáculo previsto para a nossa capital, Uma Noite Ritmo Quente. Esse é o espetáculo que será apresentado no Teatro 4 de Setembro, na próxima sexta-feira. A peça relembra um clássico do cinema, Ritmo Quente. A gente vai saber como é que está a preparação dos artistas, agora ao vivo com a Natália Carvalho. Gente, se o meu diretor de áudio puder soltar aquela música do Ritmo Quente, eu vou tomar a liberdade para fazer hoje, porque muita gente de casa vai lembrar do que eu estou falando. Enquanto isso, enquanto ele procura a música, a Natália Carvalho fala como é que está a preparação dos artistas. Boa noite, Natália. Olá, Beatriz. Boa noite para você de casa também acompanhando. Esse espetáculo que já passou por grandes teatros aí do Nordeste, chega para encantar o público aqui em Teresina, sob a direção do produtor executivo, cearense Alisson Braga. O espetáculo que traz a volta emocionante aí e conta a história do que a gente já conhece. Com essa música que está tocando aqui, é o que é uma noite em ritmo quente. Agora chegou a vez do Teresina e se conferir de perto. E eu estou com o Alisson Braga aqui do meu lado, porque hoje Alisson tem toda essa galera aqui atrás para participar da seleção. Vocês sempre fazem essa seleção por onde vocês vão. Como é que estão os candidatos aqui em Teresina? Boa noite, boa noite a todos. Os candidatos estão aí, fortíssimos, como você está vendo. Mais de 70 dançarinos que vieram aqui para a gente selecionar, encontrar aqui alguns talentos que vão subir ao palco do Teatro 4 de Setembro conosco, nesse musical que a gente mistura todo o Nordeste. Com a direção de Fernanda Zebalos, que está aqui do meu lado, coreografia do Diego Borges, a gente leva esse universo do Daridense, do ritmo quente, para todo mundo. Então a gente tem encantado realmente o Nordeste, as plateias sempre lotadas. E eu quero fazer um convite para todo mundo de Teresina e conferir a gente no 4 de Setembro, domingo, às 17 horas. Bacana. E aí, como é que está esse espetáculo? Quanto tempo de duração? Uma hora e meia, mais ou menos. A gente guarda uma surpresinha para o final, não é, filho? É, uma hora e quarenta e cinco, vai, gente. Uma hora e quarenta e cinco, porque tem uma surpresa muito legal no final. A gente até pede para as pessoas não levantarem. Olha aí quem vai chegando, o protagonista da história de surpresa. Às vezes demora um pouquinho mais, tudo bom? Você é o? Eu sou o Diego Borges, eu faço o papel do Johnny. Eu faço o Johnny, né, que é o papel do Patrick Schwayze. Que bacana. Gente, muito legal, então, realmente, o pessoal está bem animado aqui, a gente está acompanhando. Agora vai começar a seleção de fases, está todo mundo aqui. E a gente está aqui também, lá no Conversa Franca, querendo aí uns ingressos. Como é que a gente faz? Com certeza, vocês vão entrar no link da Bill do Espetáculo, é uma noite em ritmo quente, você clica lá no link da Bill, aí já tem separadinho, você pode adquirir o ingresso, pode adquirir também na bilheteria do Teatro, 4 de setembro, e no dia do espetáculo nós também estamos vendendo lá. Perfeito. Você, Bia, que estava me perguntando aí, estava empolgada com o espetáculo, agora já sabe como fazer, né? Já sei sim, Natália, obrigada. Adorei esse ao vivo de hoje, porque tem muita gente que é fã desse filme. Você pega então quem era o que chegou, é só o galã da peça, tá bom, Natália? Nossa equipe, inclusive, colocou a música para quem está em casa, relembrar de que filme nós estamos falando. Natália, obrigada pela sua participação, então agradeço também a todo elenco. O pessoal ainda tem muito, muito o que fazer, vai ensaiar, são mais de 70 candidatos.